No Outro Olhar de hoje, você vai ver como pessoas com deficiência conquistaram espaço no mercado de trabalho. Cerca de 200 mil têm carteira assinada no país, segundo o Ministério do Trabalho. A produção é de Denise Santana, do coletivo Nossa Tela. Eu peço aqui, eu vou aqui na mesa, ponho aqui, registro, vai sair o nome do paciente. Existem 280 mil alunos com deficiência matriculados em 18.200 escolas especiais do país de primeira a oitava série e outros 300 mil em classes regulares nessas mesmas séries. Apenas 9 mil conseguiram chegar ao ensino médio. Trabalho de auxiliar em radiologia. Hoje, sou proprietário de um estúdio de gravação especializado em gravação de jingles, trilhas, spots. Eu dava aula particular para uma aluna que estava terminando a faculdade e dava aula aqui no Eloy e ela me trouxe aqui. Aí eu dei a palestra, gostei, me inscrevi na delegacia, sobrou aula aqui e eu peguei. Aí depois, no outro ano, eu ouvi o concurso e eu me efetivei. No Brasil, 14,5% da população apresenta algum tipo de deficiência. Desses, 48,1% possuem deficiência visual. Eu trabalhei na Mercedes-Benz, trabalhei 34 anos, hoje sou aposentado. 9 milhões de pessoas com deficiência estão em idade de trabalhar. Dessas, 1 milhão exercem alguma atividade remunerada e 200 mil são empregados com registro em carteira de trabalho. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri